Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nesta aula nós vamos começar a falar sobre o map. Se nós formos aqui voltarmos na nossa figurinha, nós vamos falar agora sobre esse carinha bem aqui. O hash table nós não vamos utilizar, nós vamos falar sobre o hash map, o link de hash map e o naveguei para o map e o tree map. Bom, a principal característica do map é que o map é uma coleção que mantém chave valor. Então vamos criar aqui uma nova classe chamada map-test-psvm. E vamos começar do mais básico. Vamos sempre trabalhar com a interface. E você pode ver aqui, é o pacote java.util, e ele pede k e v, key value, ou seja, chave e valor. Você pode colocar qualquer tipo de objeto como chave, qualquer tipo de objeto como value. Vamos trabalhar aqui, por exemplo, com string, string. Vamos colocar map, recebe new. Vamos utilizar o hash map. E como você já sabe, tem hash no nome, ou seja, nós não vamos poder garantir a ordem em que estarão organizados os elementos dentro do nosso map. Então, como nós utilizamos um map aqui, nós vamos trabalhar com chave e valor. E a primeira regra é, não pode existir chaves duplicadas. Então, vamos ver isso na prática. Map.put, ou seja, coloque. Eu quero que a chave, vamos fazer um pequeno dicionário. Imagine que você está fazendo um dicionário onde a pessoa digita teclado e a palavra correta é teclado. Então, nós estamos associando a palavra errada com a palavra correta. Chave e valor. Mouse. Mouse. Ctrl D. Vc. Você. Então, é só alguns exemplos. E vamos colocar aqui, vc, você, sem acento. Mas vamos comentar porque eu quero mostrar depois. Legal. Agora, como é que faz para iterar sobre esse map? Bom, nós temos duas formas. Primeiro, é criando um for. E o for é, você quer iterar sobre as chaves, ou seja, tudo que está do lado esquerdo. Ou você quer iterar sobre os valores? Bom, se for a chave, vamos lá. Fazer aqui, a chave é uma string. E vamos chamar aqui de key, dois pontos, map.entrySet. Por que ele é, na verdade não é entrySet, eu vou falar sobre depois, é o keySet. Por que é chamado de keySet? Porque lembra que você não pode ter elementos duplicados na chave? Logo, você tem um set. É por isso que ele retorna um keySet. Salte. Key. Ctrl Shift F10. Legal, nós temos todas as chaves. E se você quiser ter o valor? Bom, map.values. E você vai ter todos os valores. Agora, o que acontece se tentarmos inserir elementos duplicados? Lembre-se que no set, quando nós inserimos elementos duplicados, o elemento simplesmente não é inserido. Porém, no map, esse elemento vai ser substituído. Então, no nosso caso aqui, vamos colocar um você2. Você vai ver que esse vc, a chave vc agora, vai ter o valor você2. Então, tomem cuidado na hora que vocês estiverem adicionado no map. E caso você queira fazer os dois, tanto por chave e por valor. Bom, você vai ter que fazer um for um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você vai ter que chamar uma subclasse, quer dizer, uma classe interna, chamada entry. que, na verdade, é uma interface. Então, esse entry, nós temos aqui, dentro da interface map. É como se fosse uma subinterface. Vocês não precisam se preocupar com isso. E nós devemos falar aqui, qual é a chave, que tipo é a chave, que tipo é o valor. Então, nós temos aqui, string, string. Vamos chamar de entry. E vamos falar que eu quero map.entry7. Agora, esse entry, ele oferece para a gente muito mais opções. Como, por exemplo, nós podemos, entry.getKey. E podemos utilizar, entry.getValue. Então, nós temos como pegar, tanto a chave, como o valor. Ou, se vocês quiserem, nós podemos fazer isso. Que fica muito mais simples de organizar o código. Então, Ctrl-Shift-F10. Então, nós temos aqui como pegar, chave e valor. Bom, então, como eu falei para vocês. Deixa eu remover aqui. Se nós adicionarmos outra palavra, como, por exemplo, mesa. Mesa. Ctrl-Shift-F10. Vamos comentar esse carinha aqui. Então, como você pode ver, nós não temos como garantir a ordem de inserção. Por quê? Porque ele utiliza um hash na chave. Agora, caso você queira manter a ordem de inserção, muito simples. LinkedHashMap, assim como temos o LinkedHashSet. E ele mantém a ordem de inserção. Se nós voltarmos aqui, nós podemos ver que o HashMap e o LinkedHashMap, eles têm a mesma performance para esses métodos. Bom, na próxima aula, nós vamos falar sobre o Navigable. E eu vou mostrar um exemplo um pouquinho mais complexo da utilização do Map. Então, até aqui, nós só utilizamos String, String. Mas na próxima aula, nós vamos ver como utilizar um exemplo mais complexo. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho